Os cubanos criam o maior daiquiri do mundo, um coquetel popular cubano. A bebida foi colocada em um copo gigante com capacidade para 250 litros. Dez garçons utilizaram dez liquidificadores para criar o coquetel gigante. Estamos muito felizes. É um sonho que nós queríamos realizar contra Andrés Aranciba, que é gerente do bar onde foi criado o drink. E muita gente, é claro, não resistiu e bebeu o famoso daiquiri. A bebida é um coquetel composto de rum branco, suco de limão e gelo raspado.